E aí, seus meliantes e cabeças de bagre, tudo bem com vocês? Ó, rapaziada, Cruzeiro e Grêmio na Copa do Brasil, que confronto da hora. Pra mim, cara, simplesmente o maior jogo possível dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro com cinco títulos, Grêmio com quatro, então não há confronto mais relevante, mais importante e maior do que Cruzeiro e Grêmio neste momento. Quem tem mais tem seis, então quem tá nervosinho aí, quem tá enlouquecendo, que corra atrás do prejuízo, porque o Cruzeiro é o maior. E a gente é obrigado a escutar jornalistas aí do Eixo Rio e São Paulo falando que o Grêmio é um time muito copeiro, que o Grêmio é muito tradicional, como se o Cruzeiro não fosse, né, rapaz? É simplesmente o maior da Copa do Brasil, é o Cruzeirão Cabuloso, aceitem que dói menos. E o senhor Flávio Prado, que já tinha andado com a língua nos dentes semana passada aí, falando que hoje o Cruzeiro não transmite medo a ninguém, que todo mundo gostaria de enfrentar o Cruzeiro. E, cara, é bom demais ouvir uns três desse, porque o pessoal tá subestimando o Cruzeiro, tá menosprezando o que nós temos entregado até aqui no Campeonato Brasileiro. E isso, com certeza, chegará nos jogadores do Cruzeiro e servirá, sim, de um combustível a mais, para que os caras possam se motivar ainda mais. Não tem precisado de motivo extra para o Cruzeiro correr dentro de campo, mas é sempre bom um plus, um algo a mais, para que os caras possam entregar sempre um pouquinho mais, porque sempre é possível dar um pouquinho mais, né? Então, o Cruzeiro, que tem tido como virtude, desde que o Pepa chegou, a organização tática, a intensidade, a aplicação dentro de campo, vai precisar muito dessas virtudes contra o Grêmio, que não vive o seu melhor momento. É um início de Campeonato Brasileiro não tão bom assim. O próprio Luiz Soares, vivendo aí uma seca de alguns jogos, sem conseguir marcar gols. Então, assim, é confronto 50-50, cara. Não dá para cravar que o Cruzeiro é favorito, que o Grêmio vai passar fácil ou equilibrado. Cara, é jogo aberto, sabe? Quem for melhor nas duas partidas é quem realmente irá se classificar. Mas eu estou muito confiante para o Cruzeiro nesse momento. Isso porque a gente vem numa evolução nítida dentro de campo. É, óbvio, que a gente ainda tem as preocupações com relação ao elenco do Cruzeiro. Eu ainda acho a nossa zaga muito frágil. Por mais que o Ramiro tenha feito seu gol, eu ainda acho que dá para a gente melhorar pela meia-direita, principalmente pela ponta-direita, porque o Nicão não tem rendido por ali. Então, o Cruzeiro ainda tem uma margem de evolução muito grande. Mas tem sido legal ver o quão ofensivo, o quão intenso e o quão organizado tem sido o futebol do Cruzeiro dentro de campo desde que o Pepa chegou para treinar o Cruzeiro. Então, isso tem nos dado ali uma perspectiva muito legal para esse futuro e para essa sequência do Cruzeiro no mês de maio, que vai ser muito difícil, cara. Sábado enfrentamos o Santos, dia 6. Dia 10 tem Fluminense, 14 tem América, 17 tem Grêmio, 22 com o Iabá, 27 Flamengo e 31 tem Grêmio para fechar o mês. Então, teremos 3, 6, 7 jogos agora em maio. Santos, Fluminense, América, Grêmio, Cuiabá, Flamengo e Grêmio. São confrontos difíceis, uma pegada puxada. Talvez o Pepa vá precisar rodar um pouco o elenco do Cruzeiro. E aí é que mora o meu medo, porque o nosso elenco é muito enxuto. Nós temos hoje um bom time, que tem muito o que melhorar ainda. Mas temos um bom time. Mas, na minha opinião, nós não temos um bom banco de reservas, bons suplentes. Então, vai ser um teste de fogo esse mês de maio para o Cruzeiro. Mas eu fiquei muito satisfeito com o adversário que nós vamos enfrentar na Copa do Brasil. Um jogo tradicionalíssimo, o maior da competição, mas um time que hoje está ali no mesmo patamar técnico do Cruzeiro, patamar financeiro, o Grêmio um pouco melhor, é verdade. Mas são times que hoje trombam de frente e são capazes de proporcionar uma baita partida de futebol. O Cruzeiro poderia ter dado melhor sorte no sorteio? Poderia. poderia ter enfrentado um Santos, um América, um Esporte, um Bahia? Mas quem confirma e quem vai cravar que seriam adversários mais fáceis do que o Santos? Assim como poderíamos ter dado o azar, entre aspas, de pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Fluminense, um Atlético Paranense, que hoje é um time muito chato, um Corinthians, que por mais que viva uma instabilidade enorme, é um time muito chato e muito ajudado pela senhorita, arbitragem também. Então, assim, não tem confronto fácil, cara. Se você quer avançar na Copa do Brasil, você tem que ganhar, seja do Santos, seja do Grêmio, seja do Fluminense, ou seja do Palmeiras. Não tem que escolher adversário, você tem que fazer o seu melhor dentro de campo, correr, transpirar sangue, dar cabeçada na trave, que aí sim, o resultado vem. Então, satisfeitíssimo com esse confronto entre Cruzeiro e Grêmio, acho que temos totais chances de passar, mas para mim é 50-50, e de fato, quem apresentar o melhor futebol, quem for mais competitivo, mais organizado, mais concentrado, é que se dará bem nessas oitavas de final. Então, muito confiante no Cruzeiro, torcendo demais para que tudo dê certo, e que, sobretudo, o jogo da volta seja no Mineirão, para que a gente possa colocar 60 mil pessoas lá e empurrar o nosso Cruzeirão cabuloso para mais uma fase da Copa do Brasil, competição essa que somos os especialistas, os maiores do país, e que, com certeza, agregam a grana, bem legal, para os cofres do Cruzeiro e para que a gente possa cumprir com a nossa, com os nossos, né, compromissos financeiros. Forte abraço para vocês, comentem aí abaixo, o Grêmio foi um bom adversário, vocês preferiam algum outro, ou estão satisfeitos com esse Cruzeiro e Grêmio? Abraço para vocês, estamos juntos, vamos que vamos, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.